Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser um vídeo de receitinha. Vou fazer um mousse de maracujá com apenas 3 ingredientes e não vai levar gelatina, gente, porque eu não gosto da textura de gelatina no mousse. E também é muito mais prático do jeito que eu vou fazer e vou ensinar a receitinha aqui pra vocês. E fica uma delícia e é bem rápido também. Então, bora começar! Já separei os maracujás, lavei também, porque eu vou usar a própria casca, né? Vou usar o próprio maracujá pra poder colocar o mousse, ó. Também já deixei essa travessa, porque eu vou colocar aqui dentro na geladeira, né? Pra não cair. Deixei a panela também pra gente poder fazer a calda. E o liquidificador que a gente vai usar. Vou mostrar pra vocês agora os ingredientes. E nós vamos usar uma caixinha de leite condensado, pode ser a lata também. Eu tô usando essa daqui. Essa daqui, né? Que é da Piracanjuba e é de semi-desmatado, mas não tem problema. E uma caixinha de creme de leite. E os maracujás, né? Que é o ingrediente principal da nossa receita. Comprei 3 bem grandões no mercado, né? Porque eu vou utilizar o maracujá pra colocar o mousse. Vou colocar aqui 2 maracujás, né? Porque eu comprei 3. Coloquei a polpa de um, vou colocar de outro. E a terceira polpa, eu vou deixar pra gente fazer a calda. Vou colocar no liquidificador. Colocar agora 200 ml de água pra poder fazer o meu suco. E eu vou usar a função pulsar. Algumas vezes somente. Agora eu vou coar. Não pode colocar muita água, senão não dá certo. Deu 300, quase 350 ml de suco. Eu vou colocar um pouquinho aqui na calda. Bem pouquinho mesmo. E o restante agora eu vou colocar tudo aqui no liquidificador. Agora eu vou colocar no liquidificador uma caixinha de creme de leite. A caixinha de leite condensado. E 300 ml do suco de maracujá. Agora eu vou bater. E tem que ser bem rápido. Porque senão ele fica muito líquido. E eu vou bater por 30, 40 segundos no máximo, tá? E agora já vamos fazer a nossa calda. Eu coloquei um maracujá nessa panela e coloquei no fogo por uns 5 minutinhos sempre mexendo. E gente, o ponto é mais ou menos esse. Quando ele começa a ficar assim mais grossinho. Pra mim o ponto tava ideal. E foi assim que eu deixei a minha calda. E ficou muito boa. Agora já vou pegar aí os maracujás. Pra colocar o mousse dentro. Olhem pra vocês verem a mistura. Como ficou bem grossinha. Tem que ficar assim. Se ficar muito mole não fica bom, gente. Não fica legal. E aí eu fui colocando aí nos maracujás. E também coloquei em uma tacinha. Porque sobrou um pouco. Eu acabei pegando e colocando em uma tacinha também. E ficou muito bonitinho. Eu vou mostrar pra vocês aí fazendo a decoração, né. Colocando a calda por cima. E gente, pensa no gosto. Ficou maravilhoso esse mousse de maracujá. E eu não gosto de maracujá. Mas esse mousse simplesmente eu amei. E agora eu vou levar pra geladeira por no mínimo 4 horas. Pra ele pegar a consistência mais firminha. Aqui na minha geladeira eu deixei por 4 horas. E ficou muito bom. Eu amei, gente, o resultado. Tentei colocar aí a tampinha. Mas não ficou muito legal. Então eu desisti. E coloquei assim mesmo dentro da geladeira. Já se passaram as 4 horas. E olha a consistência desse mousse, gente. Ficou muito gostoso. Eu queria que vocês experimentassem. Pra vocês sentirem o sabor dessa maravilha. Ficou muito bom. E olha na fruta também. Que lindo que ficou. Eu amei, gente. Simplesmente amei fazer essa receita. Dá super certo. E com pouquíssimos ingredientes. E foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Deixem um like. Se inscrevam aqui embaixo no canal. Que é muito importante pra mim. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.